Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo E vendo o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente Respondo no meu coração que eu sou teu Tchururu Tchururu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém Perto E eu Mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Tchururu 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 Eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração que eu sou teu Eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração que eu sou teu Eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é ser A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe Dor que dure pra sempre Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança Um novo dia virá E quando achar Que está tudo perdido Que não vai conseguir Vencer Deus vai te levantar Deus vai te levantar Você vai te levantar Você vai caminhar Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Mas não desista Acredita Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Mas tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Um novo dia virá Minha mente Minha mente A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?